Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim. Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei. A NDTV tem uma programação especial. A partir da 1h30, coladinho com o balanço geral especial de sábado, a NDTV traz três produções especiais. Dá uma olhada como está. Vamos relembrar os principais momentos do esporte em 2021. É a retrospectiva do Clube da Bola, a cobertura do Grupo ND nos Jogos Abertos de Santa Catarina, a queda da Chape para a Série B e o acesso do Leão da Ilha para a Série A. A partir das 2h da tarde, chega o Luan Wozniak com o especial Toninhas, no limite da extinção. Nossa equipe vai mostrar esse pequeno golfinho, encontrado no litoral brasileiro e que está entre os cinco mais ameaçados do planeta. A mortalidade pela captura acidental em redes de malha é o maior problema de conservação da espécie. Vamos mostrar as soluções para um oceano mais sustentável e as maneiras de sobrevivência dos animais. E para fechar a nossa programação especial, a partir das 2h30, a Amanda Santos vai relembrar alguns momentos da nossa série especial Vozes da Consciência. O preconceito enraizado, a luta pelo reconhecimento e os passos que ainda precisam ser trilhados para uma sociedade mais igualitária.